Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do jogo Shadow Rhin. Este título japonês é acessível com as ferramentas de tradução e é dos jogos melhores no que diz respeito a ambientes e a mover-nos nos mapas. Tem uma jogabilidade incrível mesmo. O jogo não é muito grande, infelizmente, mas tem vários finais alternativos. Pelo menos o 8 tem. Para além disso, quando acabamos o jogo no nível impossível, abre-nos depois naquelas compras que vão aparecer ao fim do jogo. Vocês depois vão ver o que é que eu estou a falar quando acabarem o jogo. Nós podemos comprar objetos e coisas que nos ajudem na próxima aventura, entre as quais abre um final... Não é um final, é um estilo de jogo diferente em relação ao que nós estávamos a jogar. Apesar de ser no mesmo mundo de Caresia, as ações vão se passar em zonas diferentes de qual que se passaram na primeira vez que jogámos a aventura. Portanto, tudo somado, o jogo até acaba por ser grande. Logo, nós estamos dispostos em acabar em todos os finais diferentes e também de abrir esse fim alternativo e jogo alternativo, digamos. Eu já tenho as ferramentas de tradução preparadas para jogar, ou seja, já ativei o Dual Voice no NVDA, já abri o CanTranslate com tradução para japonês e já tenho o Clipboard do SAP para agilizar as traduções. Bom, vamos então iniciar-nos no jogo. Este jogo, infelizmente, tal como no Bokurano 2, os menus não vêm a ser verbalizados pelo NVDA. Isto acontece porque este jogo é japonês e vem configurado para um leitor de ecrã do Japão, que eu não sei se será o Delta Talk ou outro qualquer, não faço ideia de qual seja. Então, nós teremos que entrar nos menus para ativar a saída de texto para o NVDA e nessa fase não vamos ter suporte e temos que nos guiar pelos VIPs, digamos. O primeiro menu do jogo está verbalizado por uma voz humana, mas quando entramos em opções, essa voz desaparece até conseguirmos ativar o NVDA. Vamos então entrar no jogo. Audacity. Folger violista. Shadow Rino 37 de 39. Quando damos Enter a primeira vez no jogo, após termos instalado, a falar nisso, não vou falar no processo de instalação, porque está em inglês a instalação, praticamente é sempre a dar Next e depois vamos ali ao área de trabalho e iniciamos o jogo. Se tiverem dificuldade na instalação, vocês digam alguma coisa que eu tentarei auxiliar. Quando nós abrimos a primeira vez o jogo, normalmente aparecem algumas mensagens japonês. Nós temos que pressionar sempre Enter. Tem a ver com as atualizações e por aí fora. E temos de pressionar várias vezes Enter até iniciar o jogo. Depois de iniciarmos a primeira vez, a segunda vez que uma pessoa inicia, só temos que dar Enter uma vez nesta mensagem japonês que me apareceu agora. que eu vou mostrar. Aquela falar em japonês o Cristiano. Pronto. Nós só temos que dar Enter uma vez, porque eu já tinha feito as atualizações. Quando for com vocês, tem de dar várias vezes Enter. Depois de inicializar o jogo, pronto, estava à espera que desse este barulhinho para vocês depois se orientarem. Depois de inicializar o jogo, tem uma voz que dá, digamos, introdução ao desenvolvedor do jogo, que foi a Galaxy Laboratory. Depois dá aquele barulhinho que nós ouvimos, o burlhoc. A partir daí já podemos pressionar a letra Enter. Repararão que inicialmente apareceu uma voz que já dizia o nome do jogo, Shadow Line, e depois apareceu a voz dos menus, diz botão, descura a saia, é uma coisa parecida, eu não consigo falar japonês, porque não percebo nada de japonês, mas após ela ter dito isso, já podemos pressionar Enter. E caímos nos menus do jogo. Está em cima de New Game. E nós temos que procurar com as setas para baixo até chegarmos à opção, que em japonês ela diz como Option. Vamos andando para baixo até lá chegar. Está aqui, Option. Nós aqui pressionamos uma vez Enter. E entramos no menu das opções. Como eu falei, e eu pus como se estivesse instalado agora o jogo, este menu não está verbalizado. Vou andar para baixo e para cima. Como podem ver, o NVDA não lê nada. O primeiro, digamos, menu dentro das opções que aparece, é a acessibilidade, que é justamente o que nós temos que entrar. Portanto, após termos dado Enter em cima de opções, voltamos a dar Enter, sem mexer nas setas, para entrarmos em acessibilidade. Depois de fizermos isso, dar este barulhinho que vocês ouviram, aparece as várias saídas diferentes para leitores de ecrã. E nós temos que nos movimentar com as setas para a esquerda e para a direita. A saída para a NVDA está à direita de tudo. Portanto, eu vou andar tudo para a esquerda. Não posso ir para a esquerda. E vou andar tudo para a direita agora. Até chegar à última. E a última é o NVDA. Pronto. Depois de estar aqui, as opções já são verbalizadas. Podem ver, temos traduzido. Pronto. Nós não alterámos mais nada aqui. Fazemos uma vez escape. Duas vezes seta para cima. E... Voltar para salvar as configurações. Voltar para salvar as configurações. Pressinamos Enter. A partir daqui, já está tudo com a voz do Kyoka a falar em japonês e nós podemos traduzir. Vou começar o novo jogo. Continue. New game. New game. Seleção História e Esperança de Centro Mine. Esta parte aqui não vos vai aparecer porque eu já abri a segunda parte. Esta aqui é a parte da história. A única coisa que vos aparece ao início nem dá para escolher. só quando vocês chegam ao fim no impossível é que dá para comprar este novo fim. Quando digo comprar é comprar com os créditos do jogo. Não temos que desenvolver dinheiro nosso. Com os créditos que vamos ganhando durante o nosso jogo. Este jogo é muito interessante nesse aspecto. É um RPG fantástico. Vou entrar então aqui. e estamos a começar, Ju. Bem, está-me a pedir a dificuldade. Posso traduzir. Por favor, defina o nível de dificuldade do jogo uma vez que o início da aventura você não será capaz de mudar o grau de dificuldade. Já está aqui traduzido. Se vocês repararem, primeiro falou uma menina. Essa menina não é voz do eleitor de Tecran. Quem dera, que é uma voz humana e tem muita qualidade. quando ela fala se nós queremos saber o que é que ela está a falar em japonês nós andamos com as setas. Aguardem com a seta para cima e o Kyoko falou o que ela falou. Vou escolher Ard. E acho que vocês deviam de começar sempre pelo Ard porque a dificuldade deste jogo não é muito grande e se jogarem normal torna-se até um bocadinho digamos tedioso o jogo. Portanto, comecem já no Ard que mesmo o Ard não é muito difícil. O que é que nos está a dizer é que nós para matarmos os adversários no Ard no difícil temos que fazer o dobro de dano e que sempre que matámos algum só ganhamos metade da experiência. Mas mesmo assim vamos aceitar. Aqui perguntou agora quando este barulho é sempre perguntar-nos algo. Este barulho também é assim no jogo. Sempre nos pergunta alguma coisa e aparece opções para nós escolhermos dar este barulho. E aqui está a dizer se nós queremos realmente jogar no Ard e vou escolher a primeira opção que é confirmar digamos. É continuar a dar Enter. Você já reparou quando eu dou Enter dá aquele olho tipo significa que o texto está a aparecer novamente. Quando isso aparece nós andamos com as setas se quisermos ouvir com o voz do Kyoko se nós não quisermos podemos logo automaticamente fazer F12 e controle vírgula traduz para português e vamos sempre saltando estes diálogos com o Enter. Agora está a dizer para escrever o nome do jogador eu vou pressionar Enter. Não, antes disso eu se quisesse podia escolher nomes já pré-definidos. Yusha, Karol, Yuto e Perifor. Mas e a boa primeira opção que significa decidir por si mesmo para dar a mesma nome ao herói digamos. Agora abriu-se aqui uma caixa de edição escutei o meu nome pressione agora a TAB e eu dou o Enter. Aqui a pergunta se o meu nome é mesmo Ricardo eu dou o Enter digo sim e pronto e agora começa então antes disso tem aqui mais uma opção para nós escolhermos que é como é que queremos que o jogo nos trate por você por tu a qualquer coisa nós podemos escolher a sorte que é igual que às vezes eles não nos chamam por Nelson chamam-nos por esta forma que estão aqui a dizer que é você tu ou por isso fora eu vou escolher Chibun que ele traduz como eu pronto e agora vou dando sempre dar Enter para saltar aqui a história do jogo e eu vou depois explicar brevemente em que é que consiste a história antes disso está-me a dizer onde é que eu quero gravar o jogo e eu vou gravar no slot 3 porque já tem um jogo criado aqui no slot 1 e 2 já gravou aqui está a perguntar se eu quero ir para o tutorial vocês entretanto se quiserem podem fazê-lo mas já vão dando duas dicas e depois vocês não precisam estar aqui no tutorial a perder tempo e às vezes também ter dificuldade na tradução e a perceber o que é que tem de fazer a história deste jogo já repararam que este jogo tem suporte a voz humana ou seja puseram aqui artistas a fazer a sonoplastia de jogo e torna até mais interessante assim o jogo basicamente o que acontece é que nós estávamos no nosso planeta a Terra e uma digamos sacerdotista sacerdotisa credo do gajo de um país chamado neste caso de um planeta chamado Carésia invocou-nos invocou-nos para quê? para tentar salvar o mundo dela que estava a ser invadido por demónios e nós vamos começar o jogo precisamente dentro desse desse templo tem continuação procura a próxima parte e aí E aí